O segredo é não coma a semente, joga a semente, cara. Que é o quê? Tipo assim, uma frase da minha mãe que eu acho muito legal, que ela falou, comemore os seus dias pela sua plantação e não pela colheita. Mas se você investir da maneira correta, não é um dinheiro perdido. O seu branding tá indo, você tá, enfim, ganhando seguidores, você tá ganhando, você tá avançando, tá aprendendo. Então a ideia é você não limitar o crescimento da sua empresa e nem limitar o orçamento baseado em achismo. Olhe pras métricas e deixe que elas decidam o que você deve, quanto você deve investir. Essa é a parada. Seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do Podcast Extremo. Se você não me conhece ainda, meu nome é Lucas e hoje a gente vai falar a respeito de um tema muito perguntado aí nas caixinhas de pergunta do Thiago, que é sobre o orçamento. Será que, quanto que eu devo investir? Qual é o valor recomendado? Tanto pra quem inicia, quanto pra quem já, quanto pra quem anuncia, né? Ou pra quem vai começar do zero. E aí, quanto você tem que botar? Meu nome é Wellington e as pessoas têm que parar de perguntar qual o mínimo que elas podem investir e passar a se perguntar qual o máximo que elas podem investir com o resultado. Show de bola! Meu nome é Thiago Tesno. Seja bem-vindo aqui a mais um episódio no Podcast Extremo. E hoje vamos falar sobre dinheiro, orçamento e investimento. Você vai entender aqui nesse podcast o que é investimento burro, investimento inteligente e por que você não pode deixar de realmente aprender o tempo inteiro. Que é isso que importa pra chegar nos seus resultados aí, alcançar suas metas e objetivos na internet. Então, bora! E hoje a gente vai ver, vai falar, na verdade, né? Sobre um assunto que é muito recorrente nas caixinhas de perguntas do Thiago, né? Às vezes as pessoas iam até inbox perguntar isso, mas o negócio é o seguinte, né? Isso, na minha opinião, pode e não pode ser tão relativo assim, mas a parada é a seguinte, né? Estou começando do zero, ou até mesmo eu já anuncio, né? Como saber, por exemplo, se o meu orçamento está correto? Será que ele está compatível com a minha estratégia? Qual é o mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo necessário pra começar a anunciar, né? Ou seja, como setar, como configurar essa parte de orçamento nas campanhas, né? E é isso aí que a gente vai... Que a gente trouxe hoje, né? Esse papo que a gente vai bater aí. E, Thiago, vai lá. Show de bola! A gente trouxe esse tema aqui pra... Porque é uma pergunta recorrente, né? Todos os dias eu abro caixinha de perguntas lá no meu store, se você ainda não me acompanha no Instagram. Vou deixar o link aqui embaixo. E sempre que tiver uma dúvida de anúncios online, de marketing digital, pode deixar lá que eu respondo. E isso vai acelerar o seu aprendizado e também resultados na internet. Uma pergunta que eu recebo quase que diariamente é... Thiago, quanto que eu devo investir no Google ou no Facebook? Qual é o mínimo pra eu gerar resultado? Será que eu posso investir 100? E desse 100, quanto que eu vou vender? Essa é uma pergunta que é feita com frequência. E eu pensei, caraca, vamos responder isso de maneira mais detalhada em um podcast. Porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente aqui que está começando nos anúncios online. E aí, eu quero dividir aqui em dois públicos, tá? Primeiro público é você que está começando do zero. Então você nunca anunciou, você está começando agora, vai anunciar um novo produto. Não importa o que você vende, se você presta serviço, tem e-commerce, se vende produto físico, é afiliado, tem dropshipping, seja lá, sei lá. Qualquer, qualquer, não importa o que você vende, tá? Você está começando do zero. Quanto que você deve investir? Essa é a pergunta, é importante. Eu vou aqui falando, vou começar o conteúdo e o Lucas e o El podem me interromper a qualquer momento. Porque o que deixa esse episódio, esses podcasts ricos é realmente a discussão. Eu falo o seguinte, a primeira coisa antes de você começar a anunciar é entender o objetivo do seu primeiro investimento. Isso é o primeiro passo. Como assim, Tiago? Muita gente já coloca assim, Tiago, se eu investi 150 agora, quanto que eu vou vender? Se eu botar 500 reais, quanto que eu vou faturar? É certeza que eu vou gerar um retorno desse investimento? No primeiro passo, para quem está começando do zero, porque o outro público é para quem já anuncia. Para você estar começando do zero, você tem que entender uma coisa. No início, o foco não é lucrar. Não é ter um retorno do investimento. Putz, agora Tiago... Já era. Não, Tiago bebeu. Você não é preciso... Você está falando que eu tenho que investir e eu tenho que perder dinheiro? Não, você tem que aprender a investir. E para isso, você só faz investindo. Então, eu chamo isso de ferba de aprendizagem. O que é a verba de aprendizagem? A verba de aprendizagem é composta por três princípios que todo mundo que está iniciando tem que ter de maneira bem clara nos seus projetos e no seu negócio. Esses três princípios, o primeiro deles é definir um orçamento que não vai atrapalhar a sua vida financeira caso o dinheiro não volte. Isso é importante. Sabe aquele cara... Tiago, eu tenho só cinco... Eu não tenho nem o que comer no mês que vem. Eu vou pegar dois mil reais e vou colocar em anúncios para faturar muito mais. Calma, calma, calma. A chance de esse dinheiro não voltar é grande. Por quê? Porque você não tem experiência. Você nunca investiu. E anúncios online não é jogo de azar que você vai colocar e vai ver se vai dar sorte. Nossa, eu vou lucrar. Você pode lucrar no primeiro investimento? Pode, mas isso não é o resultado típico. Então, por isso que eu chamo de verba de aprendizagem. Porque o foco inicialmente é aprender, não é lucrar. Então, a primeira coisa é que orçamento você pode gastar todos os meses. Não todos os meses para sempre, mas eu vou falar depois um período que é o segundo princípio. Todo mês você pode pagar esse valor que você não vai passar necessidade, que não vai atrapalhar as suas finanças. Então, Thiago, a minha empresa que eu consigo pagar, 500 reais por mês. Se eu perder 500 reais, não vou falir. Minha empresa não vai fechar as portas. Então, esse valor é importante por quê? Não adianta você estudar tudo. A gente até fala isso direto. Quando você comprar vários cursos de anúncios online e não criar sua campanha? Você não vai ter resultado e você não vai aprender. Por isso que eu sempre falo, você tem que criar a sua campanha e colocar em prática ao mesmo tempo. E aí você vai estar no campo de batalha, vai aprender muito mais. O campo de batalha sempre é a grande escola. Então, esse é o orçamento inicial. É um orçamento que eu defino que não vai atrapalhar as minhas finanças pessoais e nem as finanças da minha empresa. Obviamente, você está dando um exemplo aí. Não é, por exemplo, isso não é para tomar como regra. Como regra... Tipo assim, R$500,00 como regra é isso aí. Ah, não, não, não. O valor exato é o seguinte. Tem empresa que o cara já fatura R$100,00 por mês, R$150,00. Então, não vai ser R$500,00. Ele pode falar, Thiago, na verdade, quanto mais você investir, mais cliques você vai ter e mais resultado você vai gerar. Mas mesmo que o cara fale para mim, Thiago, eu vou investir agora de primeira e eu posso colocar R$10,00. Eu falei, mas coloca um pouquinho menos, só para a gente testar no início, ver a landing page, ver a sua oferta, entender a segmentação no seu público. Até quando você cria a primeira campanha no Google e no Facebook, o que aparece lá no status da campanha? Aparece o que lá? Aprendizado. Aprendizado. A campanha está aprendendo. Nos primeiros 14 dias, ela está aprendendo. Pode ser um pouco mais, um pouco menos. Isso varia. O Google atualiza, o Facebook mesmo, nem se fala em atualização. Cada dia atualiza, aí muda. Então, o que acontece? Você tem que colocar um orçamento que não vai atrapalhar suas finanças e que você pode investir todos os meses. Agora, vamos falar de mínimo. Quanto vocês acham que é o mínimo para a pessoa começar a investir para ver algum resultado? Quero ver se bate com o que eu acho. Depende. Depende em que sentido. Vamos pegar, se for serviço... Vamos pegar o mínimo da plataforma. Pode ser. Quanto que é o mínimo para você investir, que a plataforma permite? No Google, não sei se tem o mínimo. Mas, eu acho que quando você vai fazer o primeiro... Eu acho que o mínimo é R$40 ou R$70, alguma coisa assim. O boleto. O boleto é R$40 ou R$50, mas você pode investir R$5 por dia. Isso. Dividir isso por dia. Mas, o mínimo, você vai ter que botar uns R$40 ou R$50 na plataforma para começar a anunciar. Aí, eu penso o seguinte, Thiago. E no Facebook, R$6 por dia. É um dólar. O referente é um dólar. É um dólar por dia. Fechou. Esse é o mínimo que a plataforma permite. Dependendo quando a pessoa está ouvindo aí, tem que ser R$10 por dia. No Google, eu daria uma calculada. Por exemplo, dependendo. Vamos pegar serviço, né? Um serviço que a pessoa tem que deixar lá ou entrar em contato com o WhatsApp ou mandar uma mensagem para um formulário. Pintura, mecânica, qualquer coisa assim. Perfeito, perfeito. Quanto que é mais ou menos a taxa de conversão de lead mais ou menos em uma página? Uns 20%? Isso. Vamos colocar de 15% a 30%. De 15% a 30%. Então, vamos botar aqui. Vamos botar 20%. Então, significa que você precisa que 5 pessoas... Tu está falando de serviço? Serviço. Serviço. Cheguem na página para uma entrar em contato. Uma página bem ajustada. Uma página bem ajustada, tá gente? Uma página bem feita, mas vamos supor que você fez o trabalho de casa, né? Precisa de 5 cliques, né? Você precisa de 5 cliques. Aí, eu usaria o Keyword Planner, o Planejador de Palavras do Google, para ter uma média de quanto custa o clique, para ter uma verba diária que seja pelo menos o suficiente aí para eu ter uma conversão. Então, vamos supor que você olha lá, porque aparece no Planejador de Palavras-Chave, lá no Google, ele mostra a quantidade de buscas e como está o leilão, né? O leilão. Então, vamos supor que cada clique, em média, seja R$2,00. Então, você gastou 5 cliques por dia, R$2,00 e R$5,00 dá R$10,00 por dia. R$10,00. E aí, se você tiver 20% de conversão, você vai ter... Vai ter uma conversão por dia, na média. Um lead por dia. Uma pessoa interessada em comprar. Pode ser aí um pouco mais, tem dia que não vai ter nenhum lead, tem dia que pode vir dois, três leads. Tem leads que não vão comprar, leads que vão comprar. Normal. Mas eu me guiaria, inicialmente, por isso. É uma boa opção. Para ter um começo. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa vai lá e tem alguma palavra-chave que seja muito concorrida, que o clique chega a R$5,00, R$10,00. Entendeu? E se ela botar R$10,00, às vezes a campanha nem vai rodar. Então, eu acho que a melhor forma de começar com a campanha rodando, bonitinho, e já não ficar parado porque o CPA ali não está muito baixo, o teu lance no leilão está muito baixo, é você dar uma analisada mais ou menos nisso, né? Muito bem, muito bem. Eu, inclusive, o valor que o El falou aí, que seria mais ou menos R$10,00 por dia, é o que eu recomendo como se fosse aí, como se é o mínimo que o Tiago recomenda, porque tem a ferramenta, o mínimo que ela permite e o mínimo recomendado é, para mim, de R$300,00 a R$500,00 por mês. Independente do seu, independente daquilo que você vende. Agora, vamos lá, por mês, R$300,00 a R$500,00 por mês. Então, dá mais ou menos aí de R$10,00 a R$15,00, R$18,00, R$20,00 por dia. Perfeito. Perfeito. Vou investir R$300,00, eu levei, vamos supor que em média é R$1,00 o clique, para fazer o cálculo fácil. Tiago, eu invisto R$300,00 no mês, tive R$300,00 e nenhuma venda. Opa, tem algum problema aí. Tem algum problema. Até porque muita gente pensa o seguinte, ah não, para gerar resultado no tráfego pago, leva seis meses, um ano? Claro que não, meu. Você coloca ali, passa uma semana, duas semanas, já tem dados para dizer, caraca, tem alguma coisa muito errada. Se você levou 50, 100 pessoas, 200 pessoas para o seu site e ninguém tomou nenhuma ação, não adianta você colocar o dobro que não vai dar resultado. Não adianta esperar seis meses sem nenhuma mudança que não vai trazer resultado. Então, a ideia é ter um investimento compatível aí. Agora, vamos lá, R$300,00 e R$500,00. Quem está nessa faixa de investimento, minha recomendação é não contrate nem agências e nem gestores de tráfego. Agora é pesado, é falar, pô, não contrata. A não ser que o gestor de tráfego seja seu amigo e tal, para fazer alguma coisa. Aí é outra história. Por quê? Porque um gestor de tráfego vai te cobrar R$200,00, R$300,00, R$500,00 para fazer. E aí, se ele pegar, você tem R$500,00 para investir na ferramenta. Já fica sem a verba. E ele cobra R$300,00, você vai investir R$200,00 no anúncio. Então, aqui não inclui um gestor de tráfego. Tiago, quando que eu devo procurar um gestor de tráfego? Talvez aí, acima de R$500,00, quando você investe R$600,00, R$700,00, aí você coloca R$600,00 na plataforma de investimento, mais a taxa que o gestor cobrava você. Então, tem gente que, por exemplo, já investia R$300,00 e R$150,00 ficava para o gestor e R$150,00 na plataforma. É muito pouco. Por melhor que fosse gestor de tráfego, é pouco investimento para gerar resultado. Faz sentido ou não? Faz sentido, é isso aí. É isso aí. Show de bola. Então, quem investe R$300,00 a R$500,00, tem que aprender a fazer as campanhas. Até porque, aprendendo a fazer as campanhas, ela vai ter um norte, vai ter o conhecimento e também, obviamente, vai ter como cobrar da pessoa futuramente. Com certeza. E na minha visão, quanto mais, por exemplo, quanto mais dados você tem, menor é o seu período de maturação barra aprendizado, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, o nosso modelo de negócio aqui no Conversão Extrema é um modelo de negócio de lançamento digital. Então, por exemplo, quando a gente começa uma captura e eu percebo que, tipo assim, no terceiro, no segundo dia, o lead está alto, eu sei que já não está normal. Entendeu? Por que eu sei que já não está normal? Porque a gente já fez não sei quantos lançamentos. Então, historicamente falando, quando você tem mais dados, mais preciso vai ficando a sua assertividade. Então, por exemplo, eu sei que se eu criar a campanha X, o meu lead vai começar a 10. Agora, se eu começar pela campanha Y, eu começo a 5. Entendeu? Como que eu cheguei a essa conclusão? Fazendo muitos testes. Exatamente. A experiência, né? A própria plataforma te dá a experiência. Então, aí que está. Olha só. Eu vou chamar de duas maneiras aqui, tá? Eu vou chamar de um investimento inteligente e um investimento burro. Qual é a diferença de um do outro? O simples fato de você anunciar não vai te deixar mais inteligente na plataforma. Por quê? Quando eu invisto, eu preciso ter uma informação. Eu preciso de métricas. Sim. Então, nós temos que ter... Então, sim. Tiago, eu investi R$500. Beleza. Quantos que você enviou? Ah, nenhum. E o fundo de métricas? Não tem. A gente tem um podcast só sobre o fundo de métricas aqui. Tá. E qual a fatura de conversão? Ah, não, não sei. Tá, você instalou a tag corretamente? Não. Aí, meu irmão, aí você rasgou dinheiro. Rasgou dinheiro? Você rasgou. Por quê? Porque você tem que investir da maneira correta para levantar métricas para, então, tomar decisões. Então, há duas diferenças. Vamos lá. Tem investimento inteligente, que é quando eu deixo tudo certinho, eu invisto, levanto as métricas, analiso e eu melhoro as campanhas para, então, ela gerar resultados. E o investimento burro é aquele cara que investe de maneira cega. Ele investe esperando um milagre. Ele investe esperando um resultado. Então, não é assim que você deve investir. Fechou? Tem mais uma coisa que eu te cortei, eu acho. Não, isso é interessante porque o tráfego, gente, é instantâneo. É instantâneo. É instantâneo. Você anunciar em tráfego, o resultado é instantâneo, desde que você saiba para quem você está anunciando. Então, quando as pessoas falam do tipo o tráfego leva dois ou três meses para dar resultado, na verdade, o tráfego não leva dois ou três meses para dar resultado. Você leva dois ou três meses às vezes para coletar dados, aprender, melhorar, para descobrir qual é a real segmentação que dá resultado. Agora, para muita gente, já tem como começar mais certo. porque muita gente já tem dados de público computador, só que não usam. Então, por exemplo, se você tem um e-commerce e você já teve computadores nesse e-commerce, você consegue puxar a lista de computadores, ver que se comp... Qual cidade, qual estado, qual idade, idade, várias informações. O sexo, tudo. Se você tem um hotel, você tem um check-in que as pessoas preenchem geralmente com todos os dados também. Então, se você já tem clientes, você consegue fazer um levantamento dos clientes que já compraram de você. Não é o que visita só lá, mas o que passa o cartão. É isso aí. E aí você já começa de uma maneira muito mais acertada. Então, sim, você tem que entender que essa verba de aprendizagem serve para aprender. Se você não tem as métricas, você não vai aprender nada. Você só vai jogar dinheiro fora. Certo? Então, a ideia é essa. Instale a tag. Você não deve começar uma campanha sem a tag instalada. A tag nem o preço do Facebook, porque dali que vai vir os números. Você não tem que começar uma campanha sem uma base bem feita, que é a base da multiplicação das vendas, que eu falo aqui direto, que é uma landing page bem feita. ter uma comunicação persuasiva, ter um público-alvo bem definido, isso tudo em detalhes, ter um funil de métricas. Isso aqui é o básico do básico do básico. Tiago está falando chinês comigo. Você tem que assistir aqui todos os episódios do podcast extremo, participar das minhas lives monstras, porque você vai entender que se você não fizer isso, o seu dinheiro vai pro lixo. E é muito interessante, porque nem todos os gestores fazem isso. Então, às vezes o cara pega, vou botar aqui 500 reais, vou contratar um cara pra fazer isso, o cara nem sabe. Quantos gestores de tráfego a gente pega aí, contas, e não é de gente pequena não, de empresa grande, que o cara não sabe métrica, não sabe de onde vem as vendas, que o cara está investindo, sabe? É na... No escuro total. No escuro total. Então, isso é muito perigoso. Você só consegue escalar entendendo de onde que vem as vendas. Então, esse é o primeiro princípio. Eu defini meu orçamento. Então, fechou. Então, aqui acabou a dúvida. Mas, tem um segundo princípio. O segundo princípio é, você precisa manter esse investimento por no mínimo, no mínimo três meses. Tá? No mínimo três meses. Então, olha só. Tiago, eu posso investir 500 reais por mês. Aí, no segundo mês, você já não tem esse dinheiro. Ferrou. É. Porque é muito pouco tempo. Por que eu digo no mínimo três meses? 90 dias é o período que, enquanto você investe, você também otimiza. Então, pense o seguinte. Toda campanha que você cria no Google e no Facebook, ela vai ter a pior performance que existe. Toda campanha começa assim. Pode até começar gerando resultado, mas ela tem a pior performance. Por quê? Porque com a otimização que ela gera grandes resultados. Agora, se você já investe dois, três anos, você já sabe o que tem que ir. Quais palavras negativas, quais anúncios que não são bons. No começo, você não sabe. Então, o que acontece? Eu faço a minha melhor campanha, eu crio uma campanha otimizada, faço tudo certinho e mesmo assim, vai aparecer palavra-chave que não é boa, vai aparecer uma segunda ação que não é tão boa, um anúncio que você acha que geraria muito resultado, mas, no fim, não gera. Isso é normal. Então, o que acontece? Eu vejo muita gente assim, Tiago, eu tenho dois mil reais. E olha só a pergunta que o cara me fez. Olha que loucura. Eu tenho trezentos reais para testar em quinze dias em anúncios no Google. Qual dica me daria? Aí eu falei, a dica é que quinze dias é pouco tempo. E a chance de dar errado é grande, principalmente se você está começando. Então, assim, o certo é ele pegar trezentos reais, o investimento que ele falou que ele tem, e dividir por três meses. Agora, cem reais por mês já é muito pouco. Infelizmente, o que eu gostaria de falar é que é suficiente, é bastante. talvez você impulsionar lá no Instagram, no YouTube da publicação. Mas estão falando aqui de venda. Pode mandar para a mensagem, pode gerar. Ah, conseguir views. Beleza. Mas é... A gente está falando aqui de campanha de conversão. Campanha que vai trazer retorno para você. Quando uma pessoa faz uma pergunta ampla assim, também fica bem difícil responder. Porque a gente não sabe. Por exemplo, para vender um serviço, a gente vê que com dez reais por mês, por dia, a gente faz. Agora, se for para fazer um lançamento de um produto digital, por exemplo, que você tem que criar a lista e ele já não... Depende de várias coisas, o nicho que você está, como que é a sua concorrência. Às vezes a galera começa a anunciar e não tem nenhuma ideia do que o mercado faz. Para quem que eu falei? Acho que foi para algum aluno. O cara perguntou assim, o que eu faria? Ah, cara, primeiro de tudo, enfim, a gente estava conversando e tal. Como é que é o concorrente? Ah, não sei. Então, como é que você vai superar o concorrente se você não sabe nem o que ele faz? Entendeu? Será que se eu pesquisar no Google aí e está aparecendo você o teu concorrente? Então, já começa por aí também. E aí que está, tipo, ele falou assim, em 15 dias, se eu pego 300 reais e eu vou investir com a minha experiência de 11 anos aí em tráfego pago, é uma história. Mas estou levando em consideração que o cara não tem essa experiência. Então, sim, a chance vai perder o dinheiro. Essa é a verdade. Ele vai perder o dinheiro. Agora, se ele coloca na minha mão, o que eu vou fazer? Caraca, essa landing page já não está boa. Eu vou analisar tudo, todo o processo e já vou dizer, cara, você vai perder dinheiro ou você vai ganhar dinheiro. Então, por causa da minha experiência. Então, eu estou considerando que ele é um iniciante. Então, por isso que esses três meses é fundamental. E, gente, eu já fiz campanhas e lançamentos com ROI negativo. Que eu falo, não foi que eu perdi dinheiro, eu aprendi. Eu colotei informações e falei, cara, não vale a pena começar uma captura quatro meses antes de um lançamento. Não vale pegar uma idade assim. nós descobrimos o público-alvo depois de quanto tempo? Anunciando. Descobrimos o anúncio que converte mais o criativo de valor direto no campo de batalha o tempo inteiro. Então, é normal isso. O que eu estou falando para você? Se você tem, Tiago, eu tenho dois mil reais e eu quero investir em dez dias porque o cara tem aquela parada de que ele quer ressaldo rápido. Tenho dois mil reais. Não, você tem dois mil reais. Então, o que você faz? Divide ele em três meses ou em quatro meses e fica tranquilo e fica jogando o jogo. todo dia mexe, atualiza, pô, não deu resultado, vou alterar um pouquinho, vou aumentar o orçamento, vou diminuir. Então, você tem esses dois mil durante o treino. Por que isso é importante também? Porque uma conversão, ela é feita, ela depende de vários fatores para acontecer e não só do tráfego pago. Vamos lá. Vamos supor que você tem uma semana. Tiago, eu quero gastar 200 reais de uma semana. Só que bem naquela semana aconteceu uma guerra e aí todo mundo ficou com medo de comprar, sei lá, pessoal, vamos supor que você escolheu bem a semana que estourou a pandemia. Aí, a culpa não é do tráfego, tipo, a galera que influenciou a compra. Então, assim, pode ser que no seu caso, vamos lá, você vende pantufa, aí você começou a testar e vender em janeiro. Então, é difícil. Agora, se você está vendendo no inverno, é mais chance de vender. Então, quando você pega em três meses, você dilui o risco, pode cair feriado, uma semana que atrapalha, em algumas empresas, aumenta as vendas, em outras, atrapalha as vendas. Então, quando você dilui, você testa mais. Pô, se por três meses, você anunciou 500 reais por mês e teve zero resultados, aí tem uma coisa errada, mas muito errada. Só que, pelo menos, aí vem o terceiro princípio. Pelo menos, você aprendeu, se investiu de maneira inteligente. E esses são os três princípios da verba de aprendizagem. O que é esse terceiro princípio? É entender que esse dinheiro pode não voltar e está tudo bem. Não, agora você bebeu de novo. Como assim o dinheiro não pode? Se você já ficar desesperado com esse dinheiro não voltar, não invista. Não invista o dinheiro. Não adianta. Inclusive, ontem eu fiz uma mentoria no Conversão Extrema que, cara, a pessoa perdeu muito de dinheiro. Porque ela pegou lá 8 mil reais e colocou em um mês no e-commerce. 8 mil reais. No escuro, né? No escuro. Uma agência falou, não, vamos colocar, vai dar certo, e eu falei, cara, você não tinha que investir esse dinheiro. Foi tudo torto, e ela perdeu 8 mil reais em um mês. E ela investiu uma grana também, uma grana alta em estoque, se eu não me engano. Em estoque. Aí é de negócio, né? Aí... É para ver como tudo influencia, desde a criação do negócio até a decisão de quanto investir no marketing, né? É. É uma coisa que a galera, eles acham que, infelizmente, é resultado garantido. De fato, o resultado, ele é garantido. Desde que você tenha dados. Então, por exemplo, hoje a gente não faz uma campanha sabendo que não vai dar resultado. Não chega a ser garantido, mas você minimiza o risco. Porque, assim, tudo que você faz na vida, existe um risco. Então, por exemplo, se você... O fato de a gente estar aqui pode cair esse prédio e a gente morrer e, cara, a gente está aqui. Então, sim, você sai de carro, eu saio de patinete, quando tu sai de patinete, vou no meio da estrada, eu estou sofrendo. Então, tem risco. Tudo tem risco. Se você colocar um dinheiro em renda fixa, tem risco. Inflação vai lá, coma o teu dinheiro, tu não ganhou nada. Se colocar em ações, vai que tu coloca no Twitter aí. Nas últimas semanas, o Twitter estourou e aí o cara que botou em Bitcoin antes da pandemia triplicou o resultado. Então, tudo tem risco. Agora, a gente está perdendo aqui. Está caindo. Então, sim, tudo na vida tem um risco. Agora, quanto mais dados você tiver em relação a qualquer coisa na vida, você minimiza esse risco. E é isso que o tráfego é a mesma coisa, é assim que o tráfego funciona. Então, o que você faz? Quando você investe, por exemplo, o cara perguntou, qual é o dia que você me recomenda? Eu falei, me segue. Participa de todas as minhas lives monstras, podcast, futuramente, entra na mentora do conversão extrema, porque isso vai transformar hoje o seu risco de perder o dinheiro é 90%. Depois que você ficar aqui seis meses comigo, vai diminuir a 1%. Sei lá, estou botando aqui, pode ser 10%, para não ser tão exagerado. Ou seja, se você investisse em 10% de chance, está errado. Hoje, quando eu faço um lançamento, eu tenho 15% de chance de dar errado, de ter prejuízo. Por isso que eu vou lá e boto mais de um milhão. Boto mais de dois milhões, não tem problema nenhum. Nossa, como é que você investe tanto? Porque eu já, quando eu comecei, eu investi dois mil reais. Certo? Aí, eu comprei dados, fui estudando. Então, assim, a galera é muito doida, muito doido, a mentalidade da maioria. Por quê? Investi mil reais, perdi, não funciona. Acabou. Ele vai e desiste. Quantas empresas desistiram do digital? Quantas pessoas desistiram do digital por causa disso? Só que isso é a verba de aprendizagem, você tem que aprender. O primeiro lançamento foi em 2015, né? O meu eu fiz em 2015. E se desse bom no dia 31? Sabe, eu fico pensando, porque tem coisas que tem o, por exemplo, vamos pegar um imóvel. Um imóvel é uma coisa cara e mais difícil de vender, né? É. Aí, e quando a pessoa vende, a comissão geralmente é alta, assim, com 6% lá, né? E a pessoa, ela começa a investir, cara, investe um mês, aí gastou mil reais. E ela não vendeu no primeiro mês. Só que a comissão, dependendo do imóvel, se foi um imóvel lá, de 400, 500, é 20 mil. É. Né? Então, e aí ela para, ela desiste, cara. E às vezes, no mês seguinte, tu teria venda. Só que ela parou antes, sabe? É. Não, essa parada que o Tiago falou de deixar pelo menos três meses, ou mais até, se conseguir, né? Obviamente, quanto mais tempo, melhor. É, minimiza os erros, os riscos, né? E quando você coloca tudo de uma, não sei se todo mundo cansa essa palavra, né? Mas quando você bota tudo numa talagada só, entende? Sim. Os custos da campanha, eles ficam até maiores. É a mesma coisa que, por exemplo, você trabalha, sei lá, você é pedreiro, tá? Se eu der mais trabalho para você, você vai cobrar mais ou menos? Obviamente mais. É, tipo assim, cara, eu preciso de algo para amanhã. É isso que você está dizendo para a plataforma. Então, tipo assim, é imediatismo, urgência. Ou seja, se tu quer gastar a tua grana na urgência, ela vai, tipo assim, o custo por clique vai ser mais alto, o custo por conversão vai ser mais alto. Você tem que estar forçando a plataforma para gastar mais o dinheiro para aquele público, né? Então, quando você bota... É, exatamente. A diversidade e a desustabilidade. Quando você bota menos, ela vai assim, opa, então eu posso testar com esse grupo de pessoas. Se não der certo, eu testo com outro grupo de pessoas. E aí vai baixando, né, os seus custos de campanha. Aí eu lembro até que na mentoria o cara falou assim, Tiago, esse é meu último mil reais. Aí eu falei, mano, então alguma coisa está errada. Porque você, se você quer abrir uma empresa, um negócio, quer investir, você não pode investir em dinheiro que vai, você vai passar fome depois. Então assim, minha recomendação é, você pode, aí que eu falei, você que não tem o que vender, eu sempre falo, por que você não presta serviço? Se você aprender aqui a se tornar um gestor de tráfego, você vai vender isso como serviço, correto? e aí vai começar a ter experiência no campo de batalha e futuramente você pode abrir um negócio seu. Então assim, vou pegar o exemplo, quando o Lucas veio trabalhar com a gente, ele trabalhava vendendo linha telefônica. O El, eu não lembro, eu já trabalhava com um site, né? Não, eu trabalhava metalúrgica. É, metalúrgica. Então eles não tinham experiência. Se eles montassem um negócio digital naquela época, a chance de dar errado era muito maior. Agora, eles têm uma experiência de 5, 6 anos no digital, viram muita coisa, participaram de muitos eventos que se eles hoje montassem um negócio deles, a chance de dar certo seria muito maior. Então essa é a experiência que eles tiveram no campo de batalha. E eu hoje vejo, vou ser bem sincero, que uma galera manda, Tiago, eu não tenho um real no bolso, como começar? Pede um emprego, mano. Porque assim, tem gente que tá assim, Tiago, eu tô um ano, cara, é o que a gente pergunta. Mas eu penso assim, meu, parece que o cara tá se esforçando pra dar errado na vida. Porque o cara chega assim, tô há um ano sem resultado. E aí? Mano, quem é que não tem um ano, como é que tá um ano sem resultado? Cara, sabe o que você faz? Pega esse negócio, o teu sonho, trabalha na hora extra com ele. Como é que vai pagar as suas contas? Cara, oferece serviço, vai na comunidade, gente, aqui ó, eu tô trabalhando, pede um emprego, parece que ela não quer trabalhar. Sim. Parece que a internet tá criando uma geração de... É, tipo, uma pessoa querer montar um restaurante sem nunca, sem entender como funciona um restaurante, sabe? Nunca que eu faria isso, nunca, não sei como é que compra, não sei como é que eu custo da... E quantas empresas, né? Quantas pessoas fizeram isso? Nossa, eu entendo o nicho, nada a ver, né? E é igual aquela, né? Eu tava conversando ontem na mentoria. Ela vende sapatos pra bebês, né? Por que você entrou nesse nicho? Ah, porque eu gosto de bebês e tal. Caraca, não é assim que funciona, você tem que entender do nicho, você tem que entender daquilo que você vende, E se é uma coisa que tu gosta e não vende, tipo assim? E pode ser, muitas. Ou se é uma coisa que tu gosta e sei lá, é contra as políticas. Daí tu monta todo o negócio e não sabe nem se vai dar pra anunciar, entendeu? Tem coisas mais sensíveis que dependem de mais cuidado e tal, mas... Recentemente alguém me perguntou até no Instagram, eu sou o gestor de tráfego, como que eu vendo o meu serviço, como que eu consigo o meu primeiro cliente? Eu respondi com a outra pergunta, tá, se tu conseguiu o seu primeiro cliente e ele pedir pra você fazer as vendas pra ele, como que tu vai vender pra ele? Ah. Sabe, assim, da mesma maneira que tu vai conseguir clientes pro seu cliente, também tem que saber conseguir os clientes pra você, né? Afinal, as pessoas vão te pagar pra conseguir os clientes pra elas. A gente tem que entender que no mundo existem perfis de pessoas. Tem um cara que é mais empreendedor, por algum motivo, ele tem uma facilidade maior de venda, né, na hora de vender, uma comunicação, ele consegue desdobrar e já prospeita a cliente vender. E tem gente que não. Tem gente que a vida inteira odiava vender, não gostava, é mais introvertido. Então, assim, essa pessoa talvez, se ela já tentou, tentou, não conseguiu tá seis meses, talvez é o momento de você procurar, ou até como freelancer, cara, vou prestar serviço porque isso vai me dar experiência. Cara, é igual uma, né, quando você olha pra formação de um médico, sei lá, oito anos numa faculdade, pagando mensalidade alta, estudando direto, tá? Depois de oito anos, ele tem que fazer ainda o que eles chamam de, não é estágio, a residência, que depois acho que é dois, três anos, que eles trabalham com acompanhamento. Você tá entendendo? só pra pegar a experiência pra então começar a parte do trabalho em si. Então, o cara que começar hoje, ele chega assim, opa, quero aprender gestão de tráfego, aprendi em uma semana, já quero começar a vender. Tem gente que não vai conseguir, isso é realidade. Então, a gente tem que entender que a experiência conta muito. Então, se você, Thiago, pô, eu não tenho experiência em anúncio legal. Então, estuda muito o tráfego pago ou trabalha pra uma empresa, trabalha pra alguém, né, entra numa equipe, isso vai pagar as suas contas e ao mesmo tempo vai aprender, mesmo que o salário seja menor. E outra, você vai aprender na prática com o dinheiro do cliente, assim como o Lucas aprendeu com o meu dinheiro. Ele já perdeu, já criou campanha ruim, já criou campanha que não tem conversão, normal. E ele aprendeu com o meu dinheiro. Eu investi lá, corriu o risco, ele aprendeu. E é normal, é assim que o jogo funciona. Então, você tem que entender que a experiência, ela vale muito. Então, você estar no campo de batalha vale muito. Então, não espere que seja rápido o resultado. Nesses três meses, foi que a gente aprendeu isso na prática na agência. Antigamente, a gente não vendia com contrato. O cara entrava, nesse mês que vem, o cara, a maioria cancelava. Eu acho que 40% dos clientes que a gente vendia cancelavam de um mês para o outro. Porque o cara queria resultado rápido. Ele achava que em um mês para o outro, eu falei, agora vamos fechar um contato de três meses. A gente começou com, amenizou esse problema. Então, você dilui, estuda, ganha experiência, melhora no campo de batalha. Porque por mais que eu passe toda a teoria para você, tem coisa que você vai aprender só no campo de batalha, que é exclusivo do seu nicho e assim por diante. Assim, olhando no Brasil, de modo geral, a gente não é, a gente não é ensinado a empreender, a vender, empreender. Sim. Então, por exemplo, eu fiz faculdade, sou designer gráfico, bacharel em design. Quando eu saí da faculdade, eu não saí aprendendo a abrir uma empresa, a atender o cliente, a vender o cliente, entendeu? Eu aprendi só a fazer o trabalho. Mas para fazer o trabalho, eu preciso ter cliente. Então, a única maneira que sobra é você ir trabalhar para alguém, numa agência. Então, por quê? Porque você nunca aprendeu a fazer vender. Então, esse conhecimento é o que hoje você só consegue, infelizmente, é trabalhando. É no campo de batalha. Aí, depois eu vou para a agência. Entro na agência, recebo o cliente, atendo o cliente, aprendo a fazer um briefing bem feito, resolvo um monte de problema, entendo como funciona, como que o cliente entra, como que faz o briefing, como que entrega. Aí, você começa a entender isso que geralmente, a maioria dos cursos até não ensinam, porque a maioria dos cursos focam muito nessa parte mais técnica de criar campanha ou de fazer design, enfim. E é isso que eu vejo que hoje falta, sabe? Para a maioria. É essa questão de saber como funciona o processo, como que vende, como que pega cliente, como que cobra. Vamos dizer que você criar a campanha no fim, ele é só ponto do iceberg perto de todo o know-how que você tem que ter, de como empresário, parte de qual produto escolher. Eu estava falando ontem, uma coisa é você pegar um produto que é uma mosca branca, difícil de vender para caramba, e o outro é eu pegar o pão da padaria. Você anuncia, você já vende com facilidade. Aí, você pega o melhor gestor de tráfego, pega esse produto que é difícil para vender para caramba, você pode gerar o melhor tráfego, esforço, você não vai conseguir vender. Então, como eu falei, a conversão, ela tem que ser, inclusive, quando você faz um teste do tráfego, de melhorar, cara, você fez a melhor landing page que existe, melhor público, melhor segmentação, e sei lá, você testou de tudo, outras pessoas analisaram a sua campanha e não vendeu. Talvez o problema não é o tráfego, pode ser o seu produto. Cara, a gente sabe, a gente faz as mentorias. Você está vendendo a mesma coisa que a americana está vendendo, mas caro, sem nenhuma vantagem. Então, aí, caraca, é isso que a gente está tentando passar para o mundo aqui. Normalmente, o erro, cara, na grande maioria das vezes, o erro, ele não está na criação da campanha em si. Entendeu? Está no contexto todo. É o contexto. O Tiago acabou de falar, tipo assim, cara, ele é americano, se eu estou vendendo um copo, o frete dele é 50 mil e é 100. Já dá mais caro que o copo. Cara, quantas vezes eu já vi em empresa que o frete é mais caro que o produto, cara? Qual é a vantagem disso? Entendeu? O tráfego, ele amplifica a sua mensagem. Ele acelera a sua mensagem. Se você falar uma coisa ruim, vai... É aquela frase, né? Tráfego bom não cura a oferta ruim. Não cura a oferta ruim, né? Então, se você já tem um produto que você abre uma loja que as pessoas entram que elas não compram, aí não adianta você fazer tráfego para levar mais gente que as pessoas vão continuar não comprando. Primeiro, você tem que ajustar, entender por que elas não compram, melhorar o produto, talvez sua oferta, aí as pessoas vão começar a comprar. E, às vezes, você descobre isso só no campo de batalha mesmo. Você diz, cara, Thiago, eu acho que esse produto vende, eu não sei o que, você rodou tráfego, fez de tudo e não vendeu, é complicado. É igual você pegar um apartamento que ele vale 100 mil e você querer vender por 400 mil e reclamar que o tráfego não funciona. Não, não vai dar certo nunca. Porque do lado tem outro apartamento o mesmo preço, com 100 mil reais, até com um quarto maior, sei lá. Então, isso tudo é importante. A grande sacada é que tudo que a gente está falando aqui é focado em campanhas de conversão. É focado em campanhas de vendas. E é o que eu sempre falo, você que está aí iniciando, Thiago, eu tenho 500 reais por mês para investir e eu vou investir nos próximos três meses. Como é que eu distribuo a verba? Você não distribui a verba, você bota tudo em campanha de conversão. Você bota em campanha, eu tenho que fazer dinheiro com esse dinheiro. Por quê? O cara chega e fala, ah, eu vou pegar aqui 20% em distribuição de conteúdo, vou pegar 10% para branding. Você vai perder dinheiro, porque a verba já é pouca. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que converter para público frio. E o que eu tenho que converter para público frio? Você tem que ter a habilidade de gerar uma venda para quem nunca te viu na vida. Esse é o segredo do negócio. Porque se você vender para o teu vizinho, para o teu pai, que já confia em você, é outra história. Agora você vender para alguém que nunca te viu na vida, você gerou credibilidade, gerou confiança, deu uma boa oferta, gerou tudo certinho a segmentação e aí você vende. Então o que você faz? Quando você pega 500 reais para investir, esse 500 é focado em campanhas que geram vendas. É isso. Que tanto no Google quanto no Facebook são campanhas de cadastros, campanhas de geralmente, inclusive geralmente, eu digo assim, 90% é campanha focada em lead. Ou venda direta, se for o caso. É, ou venda direta, venda direta para quem tem e-commerce, mas mesmo, aí que está, mesmo, tem que tomar cuidado, mesmo quem tem uma loja virtual e um e-commerce, 500 reais, se você não segmentar de maneira correta, é mais chance de perder o dinheiro. Se talvez levar para uma landing page um produto físico que você vende e tentar vender com um lead, você tem mais chances do que levar o cara para uma página e ele sair, porque o tráfego é pouco. Isso é até uma conversa para um outro podcast. Se é melhor mandar quem está iniciando para uma loja virtual para uma página de produto ou criar uma landing page, é uma discussão. mas a ideia é focar em campanha de conversão. Tipo assim, eu já estou com a mentalidade de eu tenho que gerar campanhas que lá no Facebook e no Google me mostrem as conversões. Então, sem as tags não tem como começar. Tem outro ponto que é, por exemplo, a gente está falando de orçamento, quanto começar a investir e tal. Vamos supor que eu sou um corretor de imóvel, certo? Eu acho que... Será que 300 reais seria o suficiente para vender um imóvel, por exemplo, de 800 mil? Pena a tua sorte. Eu acho... Isso varia muito. Varia, vai. Varia. É, não, por que eu estou perguntando isso? Porque a galera pergunta, entendeu? Às vezes elas, por exemplo assim, elas têm imóvel lá de 800 mil reais, elas gastam 500 reais e não vendem e elas param a campanha. Só que daí a pessoa não pensa no resultado depois disso, que ela pode gastar 500 mil, 1.500 e depois fazer a venda. E vai ter uma comissão de 80 mil. É, vamos lá. Eu sou corretor de imóveis. Exatamente. É o erro que a galera faz. Elas botam toda a verba, entendeu? Toda a verba em 15 dias. Entendeu? Aí já errou. Cara, meu Deus, gastei mil reais em 15 dias e não recebi nada. Assim, calma, né, cara? É criativo. É criativo, público. Enfim, então eu acredito... Por que eu estou levantando esse assunto, tá? Porque eu acredito que o orçamento, ele também deve ser pensado no valor do produto que você vende. Aí que vem o cálculo de CPA, que a gente ensina direto. Quais são as duas métodas para você... Antes de você anunciar no Google, no Facebook, quais são as duas métodas? CPA e quantidade diária. CPA. O que é CPA? CPA é custo por aquisição. Aí a pergunta é, como que eu defino o custo por aquisição? Essa é a pergunta. Ele é baseado no quê? No lucro líquido do seu produto. Vamos supor, 800 mil é o imóvel que o cara está vendendo. Correto? 800 mil. Quanto de comissão fica para o corretor? Vamos botar tipo 80%. Vai ficar 45%. É 5%. O apartamento, pelo menos que eu comprei, é 5%. Então ficou 40 mil de comissão. Mas não diz o valor exato, é uma base. É, uma base. 40 mil, vamos supor, de comissão. Desse 40 mil, nós vamos tirar ainda os custos que ele tem de telefone. Então vamos supor que fica com ele 30 mil reais. Tá bom? Um exemplo. Então, de lucro, tirando despesa de carro, de gasolina, ele tem que ligar, ele tem que, sei lá, pagar imposto disso aqui. Então, se ele vender 800 mil, ele pega 30 mil. 30 mil de lucro. Da onde que eu tiro o investimento para o corretor de imóvel? Beleza, 30 mil, eu faço o quê? 50% desse valor para iniciar. O que é 50%? 15 mil reais. Então, a verba já parte de 15 mil. Sim, você não entendeu errado. Se você gastar 15 mil e fazer a venda, você ainda fica com o dobro. É, então, aí que está. Aí a galera, não, mas esse ROI é muito pouco, 100%. Então, você me mostra um investimento que dá 100% de ROI com o mínimo de risco. Eu sabia que eu li uma... Não sei se foi... Acho que eu assisti uma reportagem com corretores de alta performance que fazem investimento e tal. E eles falaram que uma média de venda lide a outra coisa. Lide a outra coisa. Lide o cara vai lá a 5, 10, 15 reais. Agora, tipo assim, quantos leads ele precisa para fazer a venda? Em média, o gasto é de 3,5 para fazer uma venda de imóvel de um alto padrão, de mais de 1 milhão, por exemplo. Isso, aqui eu estou colocando 15 mil. Não estou dizendo que o cara vai ter que gastar 15 mil. Não, não, a gente está... Eu estou falando assim, que o máximo para gerar 100% de ROI seria você gastar 15 mil. Quando eu pego 15 mil, olha só, eu pego 15 mil, aí eu invisto 15 mil lá no Facebook, vamos supor, que eu pego o lead. Aí o que acontece? Eu tenho que saber o quê? Vamos supor, você vai investir 15 mil direto. Você pode pegar 15 mil. O cara vai lá e bota em 24 horas. Vamos pegar 15 mil você vende em alto padrão, você deve ter algum investimento, talvez. Vou diluir aqui esse valor em 3 meses. Eu faria 5 mil por mês em investimento. Até eu poderia fazer menos. Estou colocando só um exemplo. Peguei 5 mil por mês. Desses 5 mil por mês, eu começo a investir na primeira semana, em torno de uns mil reais na primeira semana. E nessa primeira semana, eu vou ver quantos leads eu pego. E aí vamos lá. Primeira semana, vamos supor que o lead foi 20 reais. Então eu peguei quantos leads? 50 leads? 50 leads. Aí beleza. 50 leads. Aí você vai ter que levantar o quê? Porque você nunca anunciou. Estou levando em consideração isso. Você fez alguma venda? Não fez. Você investiu mais mil. E aí você vai lá. E aí no final, você levantou 4 semanas. Você gastou 4 mil reais, vamos supor. E aí você conseguiu aqui, a sua meta é conseguir o menor custo por lead possível para ter mais leads. E aí você conseguiu, vamos supor, 200 leads no final. E aí você gerou uma venda. Opa, agora tem uma métrica. Por quê? Lembra que eu falei no começo que a verba de aprendizagem é o quê? Para você aprender. Então você aprender o quê? Você aprender o quê? Você precisa, em média, 200 leads para gerar uma venda. Aí eu sei que, opa, eu preciso gastar 4 mil reais para gerar uma venda. Entende? Agora, se passar disso aqui, claro que isso aqui, não vai acontecer, não quer dizer, vai ser sempre isso. Pode ser mais ou menos, então vai variar. E aí você vai continuar, opa, Thiago, vendi. Beleza, continuo agora, investi no 1.500, aumenta um pouquinho. E vai, a ideia é, ao longo de 12 meses, depois de um tempo, você vai ter o quê? Uma média. Thiago, em média, eu, a cada mil leads, eu fecho uma venda. Pronto. E a pergunta é, isso gera um lucro bom para você? Pô, Thiago, sim, porque daí eu invisto 5 mil reais e eu faço uma venda de 30 mil. Então, perfeito. Aí o que você faz? A partir dessa informação, aumenta o investimento. Eu hoje sei quantos leads eu preciso para gerar uma venda no conversão extrema. E é por isso que eu invisto muito, porque eu tenho essa métrica. Então, hoje, quando você, se você não sabe essa métrica, você não sabe quanto tem que investir. Porque você não sabe quantos. E olha, não vamos comparar um lead orgânico do lead pago. Ah, Thiago, porque o cara me entra em contato com o WhatsApp, a cada três, eu fecho uma venda. Não, mas o cara já está procurando um produto de alto padrão, um apartamento. Nós estamos lá caçando o cliente diferente. É público frio, né? Exatamente, é público frio. Então, eu diria assim, eu vou chutar um apartamento de 800 mil, eu acho que o cara precisaria de uns 2 mil leads. Eu chutaria. Depende. Depende da segmentação, da região, tudo isso. Principalmente, segmentação de criativo. O criativo segmenta. Segmenta. O criativo segmenta, sabe? Se a pessoa for clara quanto ao custo do apartamento, quanto, sabe? Sim. Porque tem muito apartamento de alto padrão que as pessoas procuram, depois não pode. Exato. Mas aí, vamos lá, eu estou colocando uma média assim, 5 mil, 5 reais o lead. Se eu botar mil, dá 10 mil. Eu acho que seria mais ou menos... Sim, pode ser. Mas aí a gente tem que observar muitas outras coisas. Pode ser que a pessoa não compre esse apartamento específico. Mas aí tu oferece outro que você está vendendo. Entendeu? Sim, sim. Então assim, tem muitas coisas que envolvem. E olha, dá para ter, eu acredito muito. Porque quando eu paro para pensar, por exemplo, nossa cidade, nossa cidade tem 200 mil habitantes. Quanto que é o CPM hoje? Não sei. Não sei. Aqui da cidade, eu não sei. É o CPM, o custo por mil. Mas deve ser tipo 10 reais. Então, dá para alcançar a cidade inteira. Com certeza, está 10 reais. Com pouco dinheiro. Então, 5 mil por mês, gente. Meu Deus. Dá para anunciar quase 2 mil. tu domina a região. Domina a região. As pessoas só vão ver você ali. Vai ser a nova betina. Talvez 2 mil leads realmente é muito. Mas o que acontece, quando você segmenta bastante o anúncio, que é a melhor coisa para quem vende alto padrão, o seu lead aumenta também bastante. Sim. Porque daí você já está limitando ali. Então, o lead, ao invés de pagar 3, 5 reais no lead, você vai pagar 15, 20 reais. Está tudo bem. Igual a gente tem lá alguns clientes que o lead é 20 reais. 25 porque ele segmenta bastante. Exatamente. Quando você bota, por exemplo, imóvel a partir de 800 mil, isso aí... Eu testaria algo assim. Sabe? Deixar a segmentação aberta e fazer a segmentação já no anúncio. Sim, sim. Ótimo. É ótimo. Anúncio segmentado, né? Isso é bom. Mas a ideia é, vamos lá, para a gente não fugir do conceito. Eu tenho que saber quantos leads eu preciso para gerar uma venda. Você pode ser 100, 200, 300 e você vai descobrir isso durante o ano. Agora, o que não pode é você, o corretor, que quer vender para 1.800 mil, gastar 300 reais e achar que já é caro. Que é o que acontece com a maioria. Continua. Se tem 300 reais, bota 300 reais por mês, então. Mas continua até tu ter... Isso que o Thiago falou. Exatamente. Sabe quantos leads você precisa, quantas visitas as pessoas fazem no apartamento e quantas vendas você precisa. Agora, vamos lá. 300 reais é o que você tem? Você tem que se deixar muito segmentado. Porque daí é muito pouco. Se perder 50, daí já dá ruim. Exatamente. Então, sim. Eu sempre falo, quanto menor o investimento, se você tem 5 mil, como o El falou, público mais amplo, segmentando o anúncio e o que vier, vem. Tá ligado? Agora, é tipo assim, você está pescando de tarrafa. Então, você pega e joga a tarrafa. O que vier de peixe, você puxa, vem peixe, vem pedra, vem tudo. Agora, se você tem 300 reais, é um caniço, mano. Você não pode errar a minhoca, né? Coloca a minhoca, então, espera, calma ali. É só uma puxadinha. Não espera uma puxadinha, vem 10 peixes, não. É uma puxadinha, vem um. Só tem uma minhoca ali. Então, vamos lá. Até agora, a gente falou de quem está começando do zero. O cara está começando do zero, tem que aprender, tal, tal. Mas você, agora é o outro público, que já anuncia. Tá? E sabe o que ficou indignado? Primeira indignação. O cara fala, Tiago, anuncio no Google há um ano. E eu falei, que massa. E com muito resultado. Que massa. E com o mesmo valor. Assim, caraca, meu irmão. Você está de brincadeira. Por que você não aumentou o investimento? Ou menos, né? Ou diminui. Aquela velha pergunta, né? Como que eu faço para vender mais investindo menos, né? É, eu já falei. O segredo aqui é você investir o máximo que puder com o retorno. E não o mínimo, porque você quer mais volume de vendas. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Quando eu começo do zero, meus primeiros investimentos, o foco é gerar lucro. Certo? Ter um ROI no meu investimento. Cheguei neste nível e durante dois, três meses eu estou com lucro com orçamento baixo. A pergunta é, qual é a próxima etapa? Porque é você que já anuncia e tem resultado. Você que anuncia e tem resultado, nós temos que começar agora a pensar assim, quanto que eu devo investir? Qual é a maneira correta? E eu, na minha visão, a maneira correta é definir um percentual em cima ou de faturamento ou de lucro, mas que é uma decisão que não venha de você. Olha que louco. Então, vamos lá. Vamos supor que a sua empresa fature 100 mil por mês. Vamos arredondar aqui. E então, nós vamos definir um orçamento baseado no seu faturamento. Vamos supor que, cara, você vai investir no Google 10% do seu faturamento. Pronto. Esse é o seu investimento em marketing, que é o que poucas pessoas fazem. Eu faturei 100 mil, 10 mil é investimento em anúncio. Aumentei para 120 mil o faturamento? 12 mil. Aumenta de forma proporcional. Proporcional. No outro mês, vou para 80. É um mês fraco, tal, 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 tal. O que acontece? No mês seguinte, eu passo para 80 mil. 8 mil. Nossa, eu ia passar 80 mil. Caraca, eu estou louco. 8 mil reais. Por que isso é importante? Porque você aumenta o investimento conforme o crescimento da sua empresa. Agora. E se manter o 10%? Não. E se manter o mesmo valor? Não, não. Vamos lá, vamos lá. Tem essa possibilidade. Se o cara ir para 120 mil e manter o 10 mil? Não. Se o cara ir para 8 mil e manter o 12, por exemplo. Então, aí ele... Pode fazer isso. 80, desculpa. Aí é 80, né? Aqui é 80 mil. Isso. 80 mil, certo? E aí você falou que para ele investir 12 mil. Isso. Isso, aí vai investir 15% do investimento. Aí vai aumentar o 10%. Depende também de como ele está organizado. Se ele quer arriscar mais, ele quer ir de uma maneira mais agressiva, beleza. Às vezes você fala assim, não vou baixar para recuperar, tá ligado? É, exatamente. Aí é estratégico, né? Por exemplo, se fosse o mês de... Se o 8 aí fosse tipo outubro e depois viesse novembro, eu ia tocar o 12 e fazer Black Friday e... Ah, é. Então, aí dá. Porque daí você olha o seu histórico lá de dois, três anos de imprensa, sabe que dezembro sempre é um mês bom, então você vai lá e toca grana. Então, isso é obviamente... Mais uma vez, dados. É, dados. Então, é isso aí. Então, o que acontece? Esse percentual, ele impede o quê? A coisa mais importante do percentual é o seguinte, ele não vem do dono... Ele não vem do dono a decisão do investimento. E esse é o principal problema dos negócios, do crescimento dos negócios. Por exemplo, vamos supor que, cara, você fez do 10 mil para 120 mil, só que você está em dezembro. O que o empresário faz? Eu não, bota o mesmo investimento aí que agora eu vou curtir as férias, aí ele pega o dinheiro na empresa, compra um iPhone novo para o filho, compra o negócio, ele tira o dinheiro na empresa e gasta tudo. O que aconteceu? Cara, eu nunca me esqueço de uma... De um amigo meu que investiu no lançamento, ganhou lá uma... Sei lá, ele fez um lançamento que deu muito certo, botou 200 mil reais no bolso, no outro mês eu vi ele viajando lá para a Europa, gastou e chegou assim, agora tem que fazer outro lançamento e não tem dinheiro. Como? Você gasta todo o dinheiro, aí você está dando ré na vida. Então, isso é normal. Por quê? Porque a decisão, ela não pode de investimento ser emocional. Ela tem que ser emocional, racional, analítica. Tudo bem que emocional pode seguir aqui, mas quando a gente fala em tráfego, em anúncios, orçamento, são decisões racionais, são decisões baseadas em números. Então, hoje eu invisto um milhão em um lançamento, porque a minha empresa já está preparada para gerar esse... para investir isso. Agora, eu defini um percentual de ROI que eu posso ter e eu posso investir esse orçamento. Então, a ideia é eu não decido... Inclusive, eu lembro que quando eu comecei a escalar o conversão extrema, eu gostei de uma coisa que eu aprendi... Se não me engano, eu fui com o Érico, com o Érico Rocha, que ele falou que ele começou a escalar o lançamento dele e o seguinte... Se esse lançamento dá certo, se ele der certo, no próximo eu coloco esse investimento mais 10%. É regra. Se der errado, eu invisto menos. Eu o mesmo. Por quê? Porque às vezes dava certo e ele investia o mesmo. Então, forçava ele a investir. Porque, gente, você investir muita grana dá um medo. Só que, cara, já deu certo no outro. Então, a chance de dar certo agora é maior e você vai comprando dados e você vai crescendo a empresa como um todo. Então, a ideia é... Primeiro passo. Estou começando o zero. Gerar lucro. Depois que gerou lucro e manteve, agora está na hora de eu aumentar o meu orçamento. Quanto? Essa é a pergunta. Aí você define um percentual que é a minha recomendação. Que é, opa, Thiago, a partir de hoje, 10% do que eu ganhar é o dízimo. Vai para o Google. É o dízimo. Vai para o Google, vai para o Facebook. Você vai, enfim... Vai para os anúncios online, vai para o marketing. E esse dinheiro... Porque é o seguinte... As empresas querem vender mais e investir menos. Sendo que o pensamento é totalmente contrário. Você tem que querer investir mais. Cara, eu não tenho nenhum problema de investir 10 milhões. Se eu pudesse investir, meu Deus, eu estava investindo hoje. Inclusive, eu sou um cara muito... Não sou muito, mas eu sou um pouco agressivo. Quero gostar. Se eu pudesse gastar no próximo pensamento 2 milhões, eu gastava 2 milhões. Só que aí não tenho dados suficientes para ver se isso vai dar bom ou não. Muda conteúdo, muda muita coisa. Então, a ideia é definir esse percentual quanto antes. Vocês acham isso interessante? Cara, eu acho que é isso aí. Muitas pessoas perguntam também, quando chegam no teto, até quanto que pode aumentar de uma vez só. Então, fazendo esse cálculo em 30 dias e definindo a porcentagem do faturamento é uma saída até mais conservadora. Mais conservadora, mais analítica e mais dentro da realidade. Porque às vezes você aumenta e esse aumento pode te dar um prejuízo e você nem sabe se você não tem os números, por exemplo, do final do mês. Ah, vou botar 5 mil a mais aqui e vou ver o que dá. Só que o 5 mil é para pagar o funcionário. Entendeu? Então, tem que tomar esse cuidado. Tem que ter essa cauta ali. Óbvio, principalmente quando eu atendia muitos clientes, 50, 60, 80 clientes, eu chegava e falava para eles assim, cara, vendemos 10 mil esse mês investindo mil. Show, como que eu faço para vender 15 mil investindo 500? Né? Então, que diminui o investimento. Que diminui o investimento, é normal. Então, essa questão de mentalidade é o que vocês precisam desenvolver também, né? A gente faz isso, nas nossas mentores a gente recomenda isso e o resultado final acaba sendo positivo. O segredo é não como a semente, joga a semente, cara. Que é o que? Tipo assim, uma frase da minha mãe que eu acho muito legal, que ela falou, comemore os seus dias pela sua plantação e não pela colheita. porque a gente comemora só quando colhe o resultado e não quando a gente planta. Então, eu sei que hoje, quando eu estou investindo muito dinheiro em um lançamento, eu estou investindo em branding, tenho efeito colateral da minha marca, mas pode ser que eu não tenha resultado, sabe? Você perde 10 mil, você investiu 12 mil, aumentou 20 projetos do orçamento, mas não resultou em um aumento no outro mês. Mas, se você investir da maneira correta, não é um dinheiro perdido. O seu branding está indo, você está, enfim, vendo seguidores, você está ganhando, você está avançando, está aprendendo. Então, a ideia é você não limitar o crescimento da sua empresa e nem limitar o orçamento baseado em achismo. Olhe para as métricas e deixe que elas, deixe que elas decidam o que você deve, quanto você deve investir. Essa é a parada. Você tem que plantar semente. Se no mês você plantou 10 sementes, no outro mês, talvez você colhe 10 árvores, mas se você diminui as sementes pela metade, as árvores também depois. Agora tu veio na analogia. Os frutos também vão vir pela metade. Está começando a ficar bom na analogia. Agora tu veio na analogia. Muito podcast com o Tiago. É, viu? E tem aquela questão, Tiago, que é uma coisa que tu sempre repete, que o pilar de todo negócio são as vendas. É. Então, vendas e marketing meio que andam juntos, porque você precisa de pessoas, precisa das vendas para qualquer negócio. Sem clientes, o negócio morre. E aí, independente do negócio, vai morrer. E as pessoas, infelizmente, muita gente ainda vê o marketing, a verba e marketing como uma despesa e não como investimento. É isso aí. E na verdade, para muitos é, porque o cara fez errado, não comprou dados. Por isso que eu falo lá no início, você tem que começar a investir no correto. Começar a investir da maneira correta, comprar dados, senão é um investimento burro que a gente fala. Nós temos que fazer investimentos inteligentes. Investimento inteligente não é investimento que dá lucro, é investimento que compra dados. Esse é o seguinte. Galera, se você ficou até aqui, não esqueça de compartilhar, de deixar um comentário aqui também, dizer quanto você está investindo por mês ou quanto você pretende investir também, para a gente, enfim, responder você e dar a recomendação necessária. A gente encerra esse episódio por aqui, depois fica disponível também em todas as plataformas de áudio. Dedo um like, não esquece, né? Deixa o like aí, dispara um aviãozinho para outra pessoa e a gente se vê no próximo episódio do Podcast Extremo. Beleza? Valeu, tchau, tchau. É isso aí, galera. Obrigado por ouvir mais um episódio do Podcast Extremo e, por favor, compartilhe esse episódio com alguém. Juntos, podemos transformar mais pessoas. Beleza? Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Valeu e até a próxima.